Vivia sempre, silenciosa, ó Maria, guardavas tudo, meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a boa nova, geraste silenciosamente em teu coração. No Natal nos trouxeste entre cantos, alegria de Cristo, verbo eterno que veio a nós. Teu Jesus, Virgem Silenciosa, Tu me ensinas silenciar também, parar no silêncio. Teu menino, eu gerar também. Quero só contigo meditar tudo o que a vida me trouxer. Para em meus atos proclamar, Cristo Jesus. Que alegria encontrar você nesta hora. Estamos nos aproximando a hora da Virgem Maria, Nossa Senhora, a Nossa Mãe. E nessa semana, vivendo a alegria da expectativa do Natal, do menino Jesus que vem, que vem a nós. Nós queremos com ela também, fazer essa experiência. Pela força do Espírito Santo, que os atos de Jesus, as suas virtudes, também sejam em nós, assim geradas no silêncio, na oração, na humildade. Seja bem-vindo, vamos juntos colocar o nosso coração, as nossas intenções no coração da Virgem Maria. Acolhendo a você em casa, você que reza conosco todos os dias, eu também acolho o povo que está aqui, no rincão do meu Senhor. Uma boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos. Nem boa noite aí para quem está vendo você de casa, os cinegrafistas estão filmando vocês. Que o povo de casa também se sinta acolhido. E tem o desejo também, não é? De um dia, se ainda não fez essa experiência, de vir rezar conosco aqui na Canção Nova. Também acolho com muita alegria o meu irmão de comunidade, Orlando. Que alegria rezarmos juntos nessa hora, Orlando. Tamo junto, Fernanda. Graças a Deus. É um exército mariano que se forma mais uma vez neste momento do terço, com a Santíssima Virgem Maria. Boa noite para o Sérgio também aqui no violão. Fiel escudeiro aqui, estamos sempre juntos. E é um convite agora no Natal, né? É um convite de um terço diferente. Porque é o Natal que está aí, às portas. E vai se aproximando, a gente vai ficando mais sensível, né? A alegria, ela vai invadindo mais uma sensibilidade diferente. E a gente quer viver esses dias, né? Nessa expectativa, ao lado da Virgem Maria. Porque ela bem soube acolher o Filho de Deus, Jesus no seu ventre. O Rei Glorioso que veio para reinar, estabelecer o seu reino no meio de nós. E é seguindo o exemplo dela, com certeza. Que nós queremos adentrar este tempo lindo. Que é o tempo do Natal. Sua casa já está preparada? Eu digo a sua casa física, mas também eu digo a casa do seu coração, a sua alma. Como está a sua alma para receber o menino Jesus? Ali, São José, Nossa Senhora, não é? Foram assim, ali procurando lugar para poder Nossa Senhora trazer Jesus ao mundo. E ali na manjedoura, naquele estábulo ali, junto aos animais, Jesus veio ao mundo. Mas como que está o seu coração? Vamos nos preparar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você fazer a sua confissão. Ainda dá tempo ali de você viver esses dias ainda da novena do Natal. Então vamos juntos, nos preparar e rezando o Santo Terço, colocando as nossas intenções. Você é convidado a enviar para nós através do e-mail Terço Mariana, arroba canção nova.com. Mas também através das nossas mídias sociais, pelo Instagram, arroba TV Canção Nova. Você que nos assiste pelo YouTube, pelo Canção Nova Play, mande também para nós as suas intenções. Nós queremos unir o nosso coração ao seu coração nessa noite. E você que está aqui, você tem intenção para colocar nas mãos da Virgem Maria? Então eu convido você a já estender as suas mãos aqui, para Nossa Senhora, para o Imaculado Coração. Enquanto nós vamos colocando aqui as intenções que nos chegaram, vá também você apresentando os seus, a sua família, aquelas pessoas que nesse dia, nessa semana, pediram as suas orações. E vamos juntos apresentar a Virgem Maria. Eu quero colocar aqui Miguel e Silvane, de Vitória da Conquista na Bahia, que nos pediram oração. Estão aqui? Onde estão? Aqui, bem-vindos. Eu não sei qual foi a intenção, mas o nome de você está aqui para a gente rezar. Então nós vamos rezar por você, tá bom? Suas intenções, Orlando. Tem um pedido de oração aqui do nosso irmão, né? Gente boa, o Iamon e a sua família. Então, pedido de oração por ele, nosso colaborador aqui na Canção Nova. E também eu quero rezar hoje pelo Voxico, como é conhecido, lá no Rio Grande do Norte. Francisco Cruz, né? O avô da minha esposa, Joselma. Está lá doentinho. Estamos rezando pelo Senhor. Estão rezando por todas as pessoas que nos pediram orações. Que nos pedem orações através do Instagram. Que nos pedem orações através de várias redes sociais. Que encontram conosco aqui na chácara e pedem orações. Nós estamos rezando por você. E quero pedir especialmente neste dia que Maria, esposa do Espírito Santo, possa visitar você e a sua casa no poder do Espírito Santo. Para levar até a sua casa a cura, a libertação, a graça, a salvação que a sua casa precisa. Mas o que você precisa fazer? Se confiar inteiramente nas mãos de Nossa Senhora. Aqui também eu coloco o João Batista e a Geralda. Eles estão aqui. Eles são de Jaciara, Mato Grosso do Sul. Estão celebrando 40 anos de matrimônio. Cadê vocês? Estão ali. Parabéns. Vamos aplaudir os nossos irmãos. 40 anos de matrimônio. Vieram celebrar aqui na Canção Nova, rezando o Santo Terço. Pedem também oração pelos seus filhos, pelos seus netos. E com eles celebrando pelo dom do matrimônio, essa graça da família. Também quero rezar pela nossa irmã de comunidade, a Andréia Penteado. Minha irmã de casa comunitária está fazendo aniversário hoje. Então, com grande carinho, eu quero colocar aqui, neste Santo Terço, a vida da Andréia. Mas também as minhas irmãs de casa. Já estamos aí, algumas já viajando para encontrar com a família. Porque, graças a Deus, a gente tem também essa oportunidade de estar com os nossos, aqueles que moram mais próximos. Graças a Deus. Então, coloco cada uma das minhas irmãs, toda a comunidade Canção Nova. E rezo também pelo projeto Daime Almas, por cada sócio evangelizador, por cada um que contribui com essa obra de Deus. No dia de hoje, não é a movimentação que nós fizemos no dia especial de campanha. Alcançamos já 67%, até o momento em que eu ouvi, amanhecemos com 65% e chegando ali no meio da tarde, 67%. Então, estamos aí rumo ao finalzinho do mês e, com a graça de Deus, nós vamos alcançar os 100%. Que, como todo final de ano, mês de dezembro, aniversário do Padre Jonas, ele amanhã completaria 87 anos. Ele sempre pedia este presente no mês de dezembro. Os 100% para o projeto Daime Almas. Os 100% para a evangelização, para alcançar as almas. Então, nós queremos manter, não é, como filhos... Atualizar. Seguindo o legado do Padre Jonas, pedir a você, como filhos dele, estender as mãos a você e pedir. Vamos chegar aos 100% neste mês de dezembro, para que muitas almas sejam alcançadas, evangelizadas. A gente não tem dimensão, né, Orlando? De onde a nossa evangelização, ela chega através de cada doação que a gente recebe. E, na verdade, a evangelização, ela chega agora na sua casa, desta forma, porque é no poder do Espírito que a Virgem Maria vai realizando, num simples terço. E eu estava aqui, no meu coração, pensando, você que vai viajar, eu quero colocar, especialmente, todas as pessoas, eu também vou viajar para ver os meus, né, com a minha família. Mas você que vai viajar, está arrumando as coisas na sua casa, e a confusão está na sua casa. Infelizmente. Mas peça agora a Nossa Senhora, que ela vá passando a frente e arrumando todas as coisas. Até mesmo o trajeto, nas rodovias, aquilo que você vive todo ano, que muitas vezes é de discussão. Coloque tudo isso nas mãos de Nossa Senhora, para que este ano seja já o tempo da graça de Deus sobre você e sobre a sua família. Amém. Convido você a tomar o seu terço, com muita fé, muita devoção, muito amor, ao coração da Virgem Maria, colocando pelos pecadores também do mundo inteiro, pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco, por todo o clero. Todas as vocações sacerdotais, religiosas, pelos missionários, todos aqueles que se dedicam à obra de evangelização, pelas nossas famílias. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Virgem do silêncio, rogai por nós. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos a coroação da Santíssima Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos juntos fazer a nossa consagração à Virgem Maria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade, vossa amém Como coisa e propriedade, vossa amém Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Obrigada a você que está aqui na Canção Nova Que veio passar esse dia Que veio rezar conosco, viu? Deus abençoe, você ainda irá permanecer às 20 horas A Santa Missa do Clube da Evangelização Obrigada Sérgio, Orlando, mais uma vez Alegria sempre, rezarmos juntos Sempre E a você que nos acompanhou de casa Pela TV Canção Nova Sistema Canção Nova de Comunicação E vamos juntos Rumo ao 100% Tá certo? E vamos juntos encerrar de forma bem bonita Bem dizendo, agradecendo A Virgem Maria pelas infinitas graças Que ela certamente intercede por nós Junto a Seu Filho Jesus Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Virgem Silenciosa